Música Com mais de um milhão de exemplares vendidos, Margarida Rebelo Pinto chega-nos agora com o seu primeiro romance histórico, minha querida Elis. E agora temos de saber o que é que fez a Margarida Rebelo Pinto ficar apaixonada por esta Inês. Aliás, a nossa Inês, é uma Inês de Portugal, não é? É verdade. A história dela já foi contada por muitos poetas, por muitos romancistas, mas eu há muitos anos que andava com esta ideia na cabeça. Posso dizer que há sete anos que tinha este projeto e imaginei-a muito mulher, muito completa. Ou seja, fugi ao estereotipo da vítima que é morta, pelos carrascos, a mãe do rei e também fugi ao mito dessa grande feiticeira russa que queria roubar o reino de Portugal. E era sem dúvida isso, não temos dúvidas nenhumas, era uma mulher muito apaixonada, muito dedicada ao Dom Pedro, viveu com ele muitos anos, desafiando o rei e a moral da época e os costumes da época, porque viveu sem ser casada com ele. Tiveram quatro filhos e, portanto, eu penso que eles tiveram um amor feliz e realizado. E tenho a certeza que tu, para esta correria de escrita, tens de ter muita calma. A atividade escrita obriga um isolamento total, profundo e sem, como é que eu estou a dizer? Sem condescendências. Quando estás a escrever, só podes estar a escrever. Mas depois também preciso muito cá fora, portanto, a minha vida divide-se mesmo em duas partes. Os meses que eu estou a escrever e que as pessoas praticamente não me veem, depois o momento em que o livro acaba e então aí eu respiro fundo e já posso ter aquilo que se chama uma vida normal. Então posso mesmo dizer que tu não passas sem escrever? Não, eu não passo sem escrever. A escrita faz completamente parte da minha vida. Eu não me consigo imaginar sem mar e sem escrever. Sem mar, sem amar e sem escrever. Agora uma pergunta aí para casa e também para a Margarida. Será que nos tempos de hoje, ela se morre de amor? Sabes que sempre que uma grande história de amor morre, nós também morremos um bocadinho com ela, não é? E depois temos que nos reconstruir. Embora a Inês seja um caso particular, porque a Inês não morre por amor voluntariamente. Ela é assassinada por amor. Mas eu acho que a pessoa pensa que morre, mas depois nunca morre. Arranja-se sempre maneira de dar a volta e de encarar a vida de outra maneira e de uma pessoa se ressuscitar. Uma nova semente de humor. E depois o que vem a seguir é sempre melhor. Então ajuda-me para fechar este não passei, aquela frase maravilhosa. Tu não passas sem? Amar, amar e escrever. Adoro. Obrigada. Obrigada.